Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Carla Wolff e eu sou do Vestim de Ideias. Hoje eu vou dar uma de tia Carla à professora. Motivos, eu vou ensinar vocês a fazer modelagem, sim. Eu vou fazer aqui nessa lousa e não no papel. Se você não sabe que tipo de papel usar, pausa esse vídeo e vai assistir os materiais básicos de modelagem que eu mostrei pra vocês, tá bom? Então hoje eu vou fazer aqui, mas eu só faço no papel de vocês de casa. Eu vou ensinar a fazer uma saia. Por quê? Porque qualquer saia que você fizer na vida, você vai usar essa saia como base pra transformá-la, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Uma coisa que eu esqueci de falar no outro vídeo é que você sempre precisa ter uma apostila de modelagem ou qualquer coisa onde você vai encontrar as medidas que você precisa usar. Eu tô usando essa aqui, eu não vou falar que eu vou deixar aqui no box de informações, porque essa apostila não fui eu que fiz. Essa apostila foi me dada pelo curso, então eu acho que eu não posso ficar passando assim. Mas se você encontra vários tipos de apostila pela internet, eu vou deixar aqui embaixo uma apostila de modelagem pra vocês se inspirarem, tá bom? Então hoje eu vou fazer a saia, como eu já falei, e vamos começar logo. Pra começar, a gente vai começar usando, então, o nosso esquadro. Por quê? Porque a gente precisa de um ângulo reto de 90 graus. Vou começar aqui em cima. E aí eu vou traçar esse ângulo reto. E aí eu vou traçar esse ângulo reto. Desse jeito. Ele tem que ficar retinho. Por isso que é importante usar o esquadro, tá? Porque é com o esquadro que você vai deixar reto. Feito isso, esse aqui vai ser o nosso ponto 1. Eu vou fazer com... Vou colocar números pra vocês não se perderem, tá bom? Esse vai ser o nosso ponto 1. O ponto 2 é o comprimento da saia. Então, eu tô fazendo no tamanho 38 pra vocês. Então, o comprimento da minha saia vai ser 52. Eu tô ali porque eu deixei minha cochila ali. Eu sei fazer, mas eu não sei as medidas, tá? Então, o comprimento da minha saia vai ser 52 centímetros. Ah, você também me deu de fita métrica. Então, essas medidas foram tiradas pela fita métrica. Pra fazer o comprimento, eu vou usar essa régua. Porque ela tem 60 centímetros, então eu consigo usar. Então, eu vou usar até os 52. Aí eu vou pegar aqui, ó. Vou deixar ela reta, tá vendo? Tudo reto. Sigo aqui. E aí eu faço até os 52. Tá meio torto, né? Com péssima. A gente arruma, não seja por isso. A gente vai pegar isso aqui. E vai pegar o ângulo reto onde a gente fez. Aqui. E vai ver se tá reto. Tá torto não, gente. Só louca. Bom, feito isso, esse aqui vai ser o nosso número 2. Continuando, nós vamos fazer o 3, que é a altura do quadril. A minha altura do quadril aqui é 17. Então, eu vou marcar aqui. 17. É meu ponto 3. Então, o 1 é o reto, o 2 é a altura da saia e o 3 é a altura do quadril. Pra gente fazer o número 4, 5, 6, a gente vai usar o quarto do quadril. Que deu 22,5. E aí, a gente pega aqui. E vem até o 22,5. E aí, a gente marca aqui. Então, esse aqui é o 4, 5 e 6. Aí, a gente já pega aqui, ó, e junta esses daqui também. Se eu achar que ficou confuso, depois eu vou deixar de outra cor, tá? Eu tenho o azul aqui também. Feito isso, a gente vai marcar do 1 ao 7. 1 ao 7 é 1 quarto da cintura, mais 2 centímetros para a pence. 1 quarto da minha cintura, a minha cintura, ela tem 66 centímetros. Então, eu vou fazer 66 dividido por 4 é igual a 16,5. Então, eu vou marcar 16,5 mais 2 centímetros é 18,5. Então, eu vou fazer 18,5 aqui entre o 1 e o 4, eu vou fazer o número 7. E aí, deu 18,5 aqui. Deu o número 7. Do 1 ao 8, eu vou marcar 1 quarto da cintura, mais 3 centímetros para o pence dianteiro. Então, se aqui eu usei 18,5, eu vou usar 19,5 para o 8. Então, aqui, esse aqui não precisa de conta, né? Eu vou fazer 18,5 aqui para o 8. Do 1 ao 7, eu vou formar a cintura do dianteiro. Então, o que eu vou fazer? Aí, eu vou fazer de outra cor para vocês, tá? Eu vou primeiro fazer assim, para marcar melhor. Eu vou pegar, eu vou criar o número 10 e eu vou marcar 2 centímetros. Para continuar, eu vou marcar 2 centímetros e vou colocar o número 10 aqui, que vocês vão vendo, tá? Ó, 2 centímetros, número 10. Aí, agora, a gente vai anir esse 10 ao 7 e formar a cintura da sua parte dianteira. Para formar a cintura, rega a curva grande. Aí, eu coloco aqui. Aí, eu venho aqui. E passei, e formei a minha cintura. 9, eu vou marcar o meio do dianteiro ao 8. De 1 ao 8, aqui, ó. O meu 8 tem 19,5. 19,5 dividido por 2. O de humanas aqui precisa de calculadora. 9,75. Então, o meu 9,75, pouquinho mais que 9,5, né? É aqui, é o meu número 9. Vai ser a minha pence. E eu passo a régua em cima e tudo sai. É uma beleza, é uma bênção divina. 7,5, eu vou usar de novo a régua. A régua curva grande. E eu vou marcar a cintura. Gente, olha que bonitinha que tá ficando. Enfim. Aí, eu vou marcar a cintura. E do 8 ao 5, eu vou marcar a do traseiro. Então, aqui, vai ser a minha cintura do traseiro. Tá vendo? Ela fica com uma leve diferença. De 1 centímetro, a cintura do traseiro tem 1 centímetro a mais. A pence, eu vou tentar explicar. Vamos lá. A pence do dianteiro tem 1 centímetro pra cada lado e 8 centímetros de comprimento. Já a pence traseira tem 1 centímetro e meio de cada lado e 10 centímetros de comprimento. Pro tamanho que eu tô usando, a pence vai ter 5 centímetros. E vou fazer a profundidade de 5 centímetros. Pro dianteiro, tá? Aqui pro dianteiro. Aí, de lado... E aqui, ela tem 1 centímetro. Então, ela tem isso aqui, ó. Ela tem isso aqui. A do traseiro, ela tem 1 centímetro e meio. Então, você vai pegar ela por aqui, ó. Deixar no meio. Aí, ela tem 1 centímetro e meio. E 8 centímetros de profundidade. Então, eu venho daqui. Até o 8. Daqui. Até o 8. Deu pra entender até aqui? Eu acho que tá dando, ó. Essa aqui já é a nossa saia, tá vendo? Dependendo da saia, não precisa fazer pence, tá? Mas esse é o modelo de saia que precisa. Então, aqui tá a parte 1 da saia. Agora, nós vamos fazer o cos. Cos é extremamente fácil, já aviso pra vocês. Ó, a gente vai fazer um retângulo. Então, primeiro a gente vai fazer uma vértice do ângulo reto. Fez a vértice do ângulo reto? Aí, aqui é 1. Do 1 ao 2, eu vou marcar 1 quarto da medida da cintura. 1 quarto da minha medida da cintura, que é 16,5. É aqui, ó. É do 1 ao 2. Ela vai ter 10 centímetros aqui, ó. 10 centímetros aqui. 1, 3. E aqui eu só termino de unir. E tá feita a nossa saia. Viram como é fácil? Gostaria de lembrar que todas as medidas usadas aqui por mim foram achadas da minha apostila pessoal. E eu vou deixar aqui embaixo links pra outras apostilas que não sejam a minha. Mas é basicamente o tamanho muda um ou outro centímetro cada um. Eu falei que é fácil, mas eu confesso que não é tão fácil assim. Mas, tipo, não é impossível, sabe? É só uma questão de você usar a calculadora. Você não precisa nem pensar, gente. A calculadora é o melhor amigo do homem. Pelo amor de Deus. Você vai fazendo essas medidas na calculadora e vai. Eu vou deixar aqui especificado aqui embaixo como é que eu fiz. Então, já vai dar um guia pra vocês caso vocês tenham perdido alguns centímetros, tá bom? Mas é basicamente isso. Coloquei de colorido pra vocês poderem entender melhor. E eu vou fazendo demais. Outro tipo de saia, como transformar e tudo bem. Enfim, eu vou fazendo e eu espero muito que vocês gostem. E é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido. Se você assistiu, não deixe de dar um curtir e de se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito. E até a próxima, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.